Salve Guerreira Guerreira, Branco aqui trazendo informações do nosso tricolor, então vem comigo que é sem enrolação. E eu começo com novidades no time do Fluminense, pois o técnico Fernando Diniz resolveu surpreender a todos e vai poupar o time contra o The Strongest na altitude. O técnico armou o time no último treino e o Fábio deve ser o único titular. O lateral esquerdo e o esquerdinha deve fazer a sua estreia como profissional, o Isaac deve estrear pela primeira vez como titular, a provável escalação vai estar aparecendo aqui na sua tela. E aí, Tricolor, coragem para jogar e para descobrir novos talentos? Vale ressaltar que o técnico do The Strongest revelou em entrevista qual será a postura da sua equipe, afirmando que eles serão agressivos e irão pressionar sem deixar o Fluminense jogar ou pensar. E eu te pergunto, você está confiante para esse duelo? Comente! E na sequência, uma notícia que promete animar a torcida Tricolor e elevar o potencial do Fluminense no futebol brasileiro, pois o jornalista e ex-vice-presidente comercial Tricolor, Edson Silva, revelou que o banco BTG Pactual vem tratando da situação e o investidor chegará em breve e será anunciado a qualquer momento pelo presidente Mário Bittencourt. Vale destacar que o Edson Silva estava no Fluminense até o início deste ano e é considerado um dos responsáveis pela parceria com a Betano, que estampa o uniforme Tricolor até hoje. E eu te pergunto, você também está empolgado com esse possível investidor? Ou só acredita quando fechar? Comente! E para finalizar, vamos falar de reforço para o Fluminense, que segue atento ao mercado de transferências, visando a próxima abertura da janela e a bola da vez é o atacante Pedrinho, de 25 anos e que atualmente defende o Atlético Mineiro. Porém, segundo o jornalista Vitor Lessa, o meio atacante, que ainda pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, não interessa ao Fluminense. Eu só consigo pensar se a diretoria quer mesmo uma oportunidade de mercado, um jogador jovem, que está voando desde a temporada passada, faz mais de uma função em campo, as duas são carência do Fluminense, tem que ir atrás do Luciano Juba do esporte. Porém, meus amigos, essa é só a minha opinião, a sua. Quero ver aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, tamo junto. Saudações, tchau, Lourdes.